Então, a STA é uma empresa jovem, nós temos apenas três anos de mercado, porém nós temos um conhecimento do agronegócio com mais de 15 anos. A ideia da STA, como o próprio nome diz, soluções tecnológicas para o agronegócio, é trazer tudo o que existe de mais moderno no campo criatório, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, para o Brasil, viabilizar essa tecnologia para o produtor brasileiro. Então, a STA sempre está à frente buscando tecnologias. Em todas as feiras, os nossos estandes são procurados para saber o que há de novo, o que há de moderno. E nesse ano, em específico, nós utilizamos a Vessui como porta de entrada para lançar ao Brasil um produto canadense chamado Gestal, que é um sistema de gestão alimentar para matrizes em gestação coletiva. Então, é um equipamento que você vai poder gerenciar a alimentação desses animais com um bem-estar animal adequado. A Vessui, nós lançamos a nossa empresa quando a Vessui foi realizada em Pinhais. E desde então, nós continuamos participando dela, porque é uma feira que traz pessoas realmente interessadas nos produtos. No ano passado, nós tivemos bons negócios aqui, nós efetivamos mais de um milhão de reais em venda nessa feira. E esse ano, nós já temos orçado mais do que esse valor. Então, realmente é uma feira que, para nós, ela sempre está no calendário. Eu vi que seja mais possível.